Madafaca, 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 Pesci, Bro Madafaca, Madafaca, Pesci, Bro Madafaca, Pesci, Bro Balance a ganho no chest, baby, pensa que é bula Faca, Mafaca, Mafaca Dá uma luz, tira uma tança Baby, me chama, tá swing Headed, só querem herata, é assim Querem saber como eu sou Querem saber como eu mudo de flow Querem saber como eu to devia dizer Quantos o rap da banda que eu levo na minha bagagem Uh, o que eu te versate combina Hasta la vista menina Luz atira no corpo do Manny por causa do Manny Por causa do Manny, não temos confiança na beat Partimos o povo com o Manny Tô escura no corpo do canadiano por causa do Manny Faca safá Niga não canta assim, deixa de me matar nesse beat Minha mão tem muito cara, parece um pesquicara Só não falo tanta cara, porque me das pena É linda demais pra dez uma volta E quando tu vai já não votas mais Manny, Manny Cris, Cracra Moedas a cair do bolso Fernandes aqui tá com Manny Manny, Manny Minha mão me colou Fica calmo toda show Minha mãe ta matou Portanto enterram esses bros Manda foca nessa baby Ela fica toda crazy Coisa pro cara do Manny Bitch Abre essa mão, ela só vai vir com bu Muita letra nas amostra no cu Já fica sem seus cipulhos Solares, baby, me pegou Ficou toda queimada É muito brilho com sanacus Muita inveja na cara do Jera Cara grande, sou muita cerveja Se me temer com minha cru Vão levar seu bico do cu Muita falta de respeito Aqui não tá bater certo Essas niggas se tornou colmo Quanto a bitch tu faz é porno Chama niggas tu vesti como Quando eu levei com meu conforto Ninguém só querem lutar com minha cru Minha amiga mas tamo atrás do cumbu Foca pra ti, pra tua filha Mada foca com esses brô Mada foca com esse rouco Mada foca com esses brô Mada foca com esses brô Mada foca com esses brô Manda um rala pra minha roupa Tô no carro em papel Eu não vivo de aparência Tenho Nike nos meus pés Filmo e home Toma like Em uma noite fica raro Tô a China com a minha Gucci Minha malta é muito cara Tô no club com meus manos Só falamos de mana Grupo mais caro da 10 Só tô a exibir o que é meu Sou o melhor deste game Só tô a falar que eu vi É melhor terem cuidado Tô a disparar no escuro Esse nigga na minha back Por isso não me alcaçam Mada foca pra ta cru Isso aqui é Malta ML Dormo no beat Mas não tenho sono Tô pa usar do meu Mas ainda ressono Essa rabuda dizem Sou bom monso Tô muito fresco Tipo Vida em Moscou Tô sem bravo Subir tipo Tô no taxi Controle o rock Vindo tipo um crack Todos esses rap pequeno ou menso Por isso que eu não vos aprecio Tipo aquela novela do Jogulo Messo